Você conhece essa bolinha? Não. Estava eu no Sergipe, com a minha peça de teatro, muito bem hospedada, num hotel tipo resort. Acordei de manhã, coloquei o pé no chão e eu não conseguia andar. Era uma dor, mas uma dor assim, daquela aguda, sabe? Uma dor, parecia uma lança espetada no meu pé, que entrava por dentro do calcanhar, toda a planta do pé. Falei, bom, não dá, porque eu tenho espetáculo de noite, o que eu vou fazer? Hoje vai ser um dia difícil pra eu ir ao médico, tá tudo fechado, era um sábado. Eu falei, bom, vou ter que resolver esse negócio sozinho. Eu tinha levado a minha bolinha, porque essa bolinha aqui, todas as vezes que eu tenho dores musculares, dores de nervo, em alguma parte do corpo, eu coloco essa bolinha nas costas, por exemplo, coloco ela aqui e aí me encosto, me escoro em alguma parede e faço massagem. Eu deixo pressionando bastante no ponto que dói mais, até que aquela dor se dissolva, né? Eu respiro e vou pensando que a dor vai indo embora e de fato ela vai, né? Porque você afasta o sangue do local, depois quando você deixa de pressionar, o sangue vem todo de uma vez pra curar aquela região, essa é a forma com que a cura se dá. Bom, eu trouxe a bolinha e falei, vou botar no pé. Eu tentava botar no pé, era uma dor, mas uma dor lancinante. Eu fui fazendo aos pouquinhos, fui fazendo aos pouquinhos e consegui de noite resolver meu problema e correr no palco, coisa que eu tinha que fazer. Eu descobri que esse negócio tem nome, essa dor. Se chama facite plantar, dá no calcanhar por dentro do pé inteiro, às vezes dói o pé todo, como era o meu caso. Não se sabe muito bem o que causa isso, mas é sempre tensão, né? Você pode estar com o sapato errado, no meu caso, por exemplo, eu tava usando durante uma hora, todas as noites eu corria no palco com um sapato que era um sapato do personagem, não é um sapato que eu usava normalmente, compraram pra mim, não era talvez um sapato maravilhoso, aquela alma, né, que eles chamam, não devia estar apoiando o arco do meu pé. Então, todas essas causas deixam você tensa, talvez você esteja com dor no joelho, então tenha passado a pisar de uma forma um pouco diferente da que você fazia normalmente, algum hábito ruim que a gente adquire na vida e aí resulta nessa dor muito ruim, muito incômoda, impossibilita mesmo de andar. Então, eu tenho três jeitos. Não ia ao médico por causa disso, não ia mesmo, não dava tempo e há formas simples de você resolver as coisas, se você usar teu senso lógico. No meu caso, eu usei essa bolinha, eu usei mais duas coisas, duas estratégias e é batata porque acontece toda hora e agora eu já sei. No comecinho, eu vou lá e ataco de bolinha e mais duas coisas que eu vou contar pra vocês agora. A bolinha. Você faz assim em toda a região do pé. Às vezes dá até um choquezinho elétrico, sabe? Faz nos dedos, vai aqui pro calcanhar, para as laterais, essa região aqui, ó, também, ó. Vou fazer sentada nessa região, você pode sentar pra fazer aqui, ó. Aqui. Dói pra caramba isso, às vezes. Aqui, sabe? Nas laterais e aqui embaixo. Nessa região palmar. Você pode fazer com um tubo de PVC, também, que ajuda. Você pode fazer com uma bolinha de tênis, que também funciona. É mais macio, dependendo da quantidade de dor que você tiver, sabe? Se estiver doendo muito, às vezes você pode começar com uma bolinha de tênis, depois evoluir pra essa aqui. Eu prefiro essa daqui. Essa aqui é durinha, mas ela é power. Funciona mesmo, tá? Outra coisa que é muito boa e que as pessoas não conhecem, é um alongamento dos pés. Você vai falar, ah, mas não é na base do pé? Por que vai alongar a parte de cima? Mas, presta atenção, faz. Eu fiz. Me ajudou muito. Ó. Pé com apoio, tá? Aí você vai botar o pé nesta posição, um na frente do outro, tá vendo? E aí vai empurrar. Com o pé de trás, você empurra o da frente. E alonga. Alonga um pouco pra cá, pra lá. Alonga este pé. As vezes dá até uma cãibrazinha. Se dá uma cãibrazinha, você bota na outra posição e depois volta. Depois você faz o outro pé. Alonga toda esta parte aqui, ó. Tá? Então, ó. Você vai ficar. Vai empurrar com a perna de trás. Você empurra o pé da frente. E por último, uma receitazinha da vovó. Você vai fazer uma samoura nos seus pés. Então, porque ele relaxa. Isso tudo é um pouquinho de tensão, sabe? É muita tensão. É pesada errada. Enfim, vícios que a gente vai tendo posturais, né? Então, você coloca sempre o tal do sal grosso, né? Sal grosso é uma beleza. De uma beleza maravilhosa. Você bota. Pode botar bastante sal grosso aí dentro. E aí, na água morna, botar os pezinhos lá dentro. Ai, que gostoso. É muito gostoso. Você pode ficar lendo. Você pode cantar. Você pode decorar um poema. Você pode escrever uma carta. Uma coisa de antigamente, né? Hoje em dia tem um valor, né? Escrever uma carta. O que você pode fazer? Pode simplesmente não fazer nada. Fazer exercícios de respiração. Um, dois, três. Sabe o que é muito bom? Pranayama, que são exercícios de yoga. Eu vou dar uma sequência de pranayamas, mas hoje eu vou dar só um só. Só um pra você fazer enquanto você tá na salmoura. Você faz assim, olha. Você vai inspirar em dois e expirar em quatro. Depois você vai inspirar em quatro e expirar em oito. Depois você vai inspirar em oito e expirar em dezesseis. Tá? É assim. Vamos fazer dois de cada. Só pra você aprender. Inspirou em dois e expirou em quatro. É tudo pelo nariz. E você faz de novo. Agora, inspirando em oito e expirando. Conta comigo. Conta pra mim, Clébia. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Esse você pode fazer num ritmo mais rapidinho pra você conseguir, né? Porque às vezes a gente ainda não tem fôlego. Mas vai começando. Faz com dois e quatro. Depois você chega no oito e dezesseis. Quanto mais você fizer, mais calmo você vai ficar. É uma espécie de meditação. Enquanto você está aqui, ó. Deixando teus pés bem relaxadinhos. Ó. Amém